Em 3 de maio de 2024, o Parlamento discutiu a alteração à lei eleitoral nas eleições para a Assembleia da República. O PS e o Chega abordaram quem é covarde, corta presunto, come e dança com os imigrantes. Eu vejo o Chega muito exaltado relativamente a esta discussão, mas aquilo que eu acho que o Chega aqui devia fazer, na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Dias Fernandes, era pedir desculpa aos portugueses. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque num texto saído na publicação Bom Dia, o Sr. Deputado José Dias Fernandes chama aos portugueses cobardes, aos que ficaram cá cobardes. Nunca pensaram, cito, que os imigrantes são muito mais patriotas do que a maioria dos cobardes que residem em Portugal. E, portanto, o Chega, o Sr. Deputado e o Sr. Deputado André Ventura devem um pedido de desculpas aos portugueses, porque os portugueses não são cobardes. Os portugueses não são cobardes. Nem tão pouco, isto revela bem o que é o Chega, nem tão pouco, nem tão pouco, como diz também o Sr. Deputado José Dias Fernandes, o Estado é uma quadrilha de bandidos. Se assim não for, diz o Sr. Deputado, é porque o Governo que se chama Estado se tornou numa quadrilha de bandidos. O Estado é uma quadrilha de bandidos. São os senhores, é o que querem fazer do nosso Estado. Tenham vergonha. Sr. Deputado, eu depinto defesa da honra mesmo. Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu lamento imenso que o Sr. tenha querido atingir quase pessoalmente um imigrante, uma pessoa que tem trabalhado imenso em França e por toda a Europa, que é reconhecido por toda a Europa e que o Sr. tenha, de uma forma infame, vindo aqui levantar essas suspeitas. Lamento imenso. Não é assim que se faz o debate político, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer mais. E vou-lhe dizer mais. Para além de ter utilizado a expressão arrebanhamento de votos, que muito bem o PSD já defendeu também a honra da sua bancada, eu tenho de dizer outra coisa. É que se aqueles votos perdidos, e que diz que foram perdidos, pelos imigrantes, têm sido por inutilidade dos deputados eleitos pela imigração. Eu sei que é difícil o Sr. Deputado ter ficado em segundo lugar na imigração. Eu sei que é difícil. Tenho de estar a engolir, mas tenho de engolir e tenho de se habituar. Os imigrantes estão com o Chega, porque o Chega está ao lado dos nossos imigrantes. E o José Dias Fernandes é um desses grandes exemplos. Sabe-se, Sr. Deputado? Sabe-se, Sr. Deputado? É que o José Dias Fernandes, o deputado José Dias Fernandes, não foi para a França, de mão estendida, a pedir dinheiro aos franceses, não ao povo francês. Foi trabalhar. Trabalhar para a França. E nós temos de louvar os imigrantes que vão trabalhar. Esse é que é o problema. É que, Sr. Deputado, o deputado José Dias Fernandes foi trabalhar e contribuir para a riqueza da França e de outros países. Sabe, Sr. Deputado? É que ele não anda lá a cortar presunto. Cortar presunto é o que o Sr. tem feito. É a sua inutilidade. O Sr. tem sido de uma inutilidade grande para os imigrantes. Não tem feito nada pela imigração. Os consulados não funcionam porque o seu governo do Partido Socialista não funciona, não os pode a funcionar. As embaixadas não funcionam porque o governo do Partido Socialista não os pode a funcionar. E o que é que o Sr. tem feito? Nada. Pela Europa ou pelos nossos imigrantes? Nada. Nada. É aquilo que tem feito, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora temos de ouvir outras explicações com a mesma forma que ouvimos a defesa da honra. Faixa-vão, Sr. Deputado, Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nenhum problema em cortar presunto quando estou com os nossos compatriotas residentes no estrangeiro. O Sr. Deputado, eu só um segundo. Defende-se a honra, dá-se explicações e continua a saudade. Faixa-vão, Sr. Deputado. Aos Srs. Deputados do Chega e a toda a Câmara, que não há nenhum fim de semana que eu não esteja junto das nossas comunidades. E, aliás, eu muito provavelmente hoje até vou perder um avião por causa desta situação. Mas eu não corto só presunto. Eu canto, eu danço, eu como. Eu estou com os imigrantes portugueses que estão a viver na Europa. Eu estou com eles verdadeiramente. E ninguém vê o Sr. Deputado José Dias Fernandes. Além do mais, aquilo que aqui é relevante, Sr. Presidente, é que nunca me passaria pela cabeça que um imigrante pudesse dizer nunca pensaram que os imigrantes são muito mais patriotas do que a maioria dos cobardes que residem em Portugal. Isto é uma ofensa a toda a nossa nação, que é disto que eles se devem retratar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão cumpridas as figuras regimentais da defesa da honra e das explicações. E agora... Agora já nem sei se tem mais... Temos... O Sr. Deputado ainda tinha dois pedidos de esclarecimento. Creio que a Sra. Deputada Marina Gonçalves ajudou o Presidente da Assembleia da República, sendo deputada por Viana como eu. Há aqui uma solidariedade alto minhota. Muito obrigado. Em resumo, era para ser sobre a lei eleitoral, mas foi sobre outra coisa. E assim seguimos. Obrigada, representantes.